Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Espero que com vocês esteja. Vamos começar o ano de 2018 mostrando uma horta verdinha, pequenininha, sabe? Mas é que eu quero começar, porque o ano de 2018, nós vamos começar com essa prantinha, bem verde, bem saudável, tá? Que vai ser aproveito para muitas receitas minhas. Aqui eu quero que Deus abençoe cada um de vocês por assistirem, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Agora aqui eu vou mostrar uma prantinha, ó, que ela é boa pro estômago, né? Ela é gostosinha ela, só que eu quase não tenho prantinha de estômago, então só prantei aqui. E aqui tem um pé de manjericão. Olha que esfolha bonita que tem, tá vendo? Ó, olha que esfolha linda, tá? Ali tem, vou baixar aqui pra vocês verem, um pé de tomate, que tá bem ali, ó. Deixa eu mostrar. Vou puxar aqui, ó. Olha aqui o tomate, tá vendo? Eu já colhi muito tomado aqui, viu? Acho que dá pra ver um quilo. Ah, uns 40 tomates. Tá vendo? Ali tem um pé de giló, ali o pezinho de giló. Ele tá crescendo, tá novando. É que essa hortinha é nova. Eu fiz várias hortas. Agora eu queria mostrar pra vocês o almeirão branco, tá vendo? Diz que seu almeirão é muito bom pro coração. O almeirão amargo, aquele, ele tá tudo se formando, tá vendo? Aqui tem um pezinho de machiche, ó, que tá nascendo também. Tá bom? A hora que ela tiver toda formadinha, eu quero mostrar pra vocês. Aqui do lado tem um pé de eucalipto do vizinho. Olha a altura, que lindo que ele é. Eu acho que esse pé de eucalipto deve ter mais ou menos uns 100, 100 anos a mais. Uns 100, 100 e poucos anos tem esse pé de eucalipto, sabe? Que aqui onde eu moro era uma chácara. É bem próximo do centro. Ali tem bastante pé de banana, tá, ó. É uns 20 minutos aqui na minha casa no centro, mas tem bastante verdura, planta, sabe? É muito lindo. Aqui eu vou mostrar pra vocês o meu, o minha hortinha aqui do chuchu. Olha que bonitinho. Eu colhi já abóbora daqui. Já colhi muita coisa desse, desses dois, desse pneu aqui, você tá vendo? Aqui mesmo já me deu muita verdura. Aqui tem um hortelão, olha que lindo que tá, ó. Tá vendo? Ó, hortelão. É um pedacinho bem pequenininho que eu moro. Tá vendo? Olha lá em cima o chuchu tá subindo, ó. No amarriozinho. Tá vendo que bonito, ó. É tão bom você ter uma hortinha em casa, sabe? Ó. Olha só que fofinho aqui. Ali tem um pé de nirá, que é uma verdurinha japonesa. Eu amo isso aí, sabe? Ele também tá fraquinho, mas ele tem ficado uma moita bem linda, tá? Olha, gente, que bonito que é. Tá vendo? É pequenininho. Pra mim é muito bonitinho. Vocês me desculpem, tá? De eu estar mostrando isso. Mas eu queria mostrar pra vocês verem que no pequeno espaço, você pode plantar as coisinhas que você precisa do dia a dia. Eu quero agradecer a vocês em nome de Jesus, tá? Por você estar me querendo bem no vídeo, dando um oi, dando um like. Deus que abençoe cada um, tá bom? Com a tigiana receita. Eu peço que o Senhor esteja na sua casa, com vocês, no dia a dia. Que esse ano não falte nada pra vocês. Que aquilo que estiver faltando, o Senhor suprirá, tá bom? Em nome de Jesus. E um abraço, um beijo pra cada um. Queria começar o ano, o primeiro de ano, mostrando essas verduras, coisas naturais que o Senhor nos deixou, para nos abençoar, para nos guardar. Em nome de Jesus, que é com Deus, um abraço, um beijo em cada família, em cada coração, em cada criança. Em nome de Jesus, fiquem abençoados. Amém.